O que é falha geológica? Uma falha é um lugar onde duas placas passam uma pela outra. Você tem um bloco sólido de um lado e um bloco sólido do outro, e eles estão passando um pelo outro. Como podemos ver nas imagens a seguir, aqui estão as principais placas tectônicas no mundo. A falha mais conhecida do mundo é a falha de San Andreas na Califórnia, Estados Unidos. Com cerca de 1.300 quilômetros de extensão, essa falha geológica é a falha mais ativa do mundo com atividade tectônica ao longo dos anos. Já foi responsável por alguns terremotos devastadores. Está localizada no estado da Califórnia, situado na costa oeste dos Estados Unidos. Foi causada pela movimentação natural das placas norte-americana e pacífico. A falha de San Andreas está localizada em uma das zonas geológicas mais instáveis do planeta. Por esse motivo, a ocorrência de terremotos nessa região é bastante comum. O termo Big One se refere à possibilidade de um grande terremoto atingir a porção desse território. Os principais tipos de falha, segundo o movimento relativo de seus blocos, são falha normal, falha inversa, falha de acavalamento, falha horizontal. Essas falhas geológicas ocorrem em todo o nosso planeta. Umas maiores ou outras menores, que podem ser de 1 milímetro a quilômetros de extensão. Como consequências dessas falhas, temos o terremoto recente na Turquia e no sul da Califórnia. Também é possível aproveitar as falhas geológicas através da exploração e extração do petróleo e gás natural. Onde a rocha é fraturada, onde o petróleo e o gás se acumula, sendo possível sua extração através de tecnologia avançada. O Nordeste é historicamente mais sujeita a terremotos no Brasil. A alta sismicidade nordestina pode ser explicada em parte por forças tectônicas gigantescas que atuam nesse momento na placa sul-americana, mas também por fenômenos que ocorreram antes da separação Brasil-da-África ocorrida há cerca de 105 milhões de anos. Nós temos no Nordeste uma densidade de fraturas muito elevada e tensões que estão se acumulando na crosta, ou seja, você tem um contexto ideal para terremotos, mesmo considerando que nós não somos uma margem ativa. Como é a costa do Chile, nós estamos no centro de uma placa tectônica. A falha de Salvador mede cerca de 6 mil metros, mas a gente não percebe essa dimensão. Para entendermos essa situação, basta ver a altura da parte baixa da cidade até o topo do elevador Lacerda, pois bem uma altura ainda maior fica submersa na Baía de Todos Os três limites das placas tectônicas são divergente, convergente e transformante. Esse limites entre as placas são onde ocasionam a maioria dos terremotos, tsunamis e vulcões em todo o planeta. Foi esse movimento de placas que desencadeou a tsunami de 2011 que matou mais de 23 mil pessoas no Japão, ocasionando ondas de 15 a 25 metros de altura. Vulcões ocorrem tanto nas zonas limitantes como no interior das placas tectônicas. A maior parte dos vulcões estão localizados ao longo ou perto dos margens das placas tectônicas e por consequência são chamados de vulcões de limites de placas. Em consequência desses limites de placas tectônicas, existe uma região gigantesca onde se encontram a maioria dos vulcões ativos no planeta chamada de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. Nessa região é onde se encontram os vulcões mais perigosos do planeta. Entre alguns podemos citar Krakatoa, Popocatepetil, Monte Santa Helena, Augustine, Monte Merapi, Monte Semeru, Vulcão Sakurajima, entre outros. O movimento das placas tectônicas que formam a África indica que o continente está lentamente se dividindo em dois. De acordo com as estimativas, o processo deve durar entre 5 e 10 milhões de anos. Cismógrafos espalhados pelo nosso planeta monitoram todas as placas e falhas conhecidas 24 horas por dia. Geólogos de todo o mundo estudam os movimentos e causas dessas formações espetaculares através de análises complexas e estudo de casos passados. Portanto, seja uma falha geológica, placa tectônica, seus efeitos têm levado cientistas a aprenderem cada vez mais com a natureza, assim criando meios de prevê-los, estudá-los e até mesmo minimizar seus efeitos em relação à população como um todo. Assim como os vulcões, poder prever quando uma erupção poderá ocorrer pode em tese salvar muitas vidas. Embora isso esteja já em um nível avançado, a natureza tem seus próprios meios e maneiras de agir. Cabe o homem respeitá-la e entendê-la. Vulcões Info agradece a audiência de todos e esperamos poder contribuído com a forma de vermos os fenômenos naturais aqui mostrados.